Eu, hein? Vou pegar o carrinho pra aqui, cara. Aí. Vai, hein? Ó, quero aquele caderno lá do Batman. Ai, pega aí, meu filho. Nossa, lindo! Vou botar o morão pra ele. Ai, mas essa mochila aqui, essa daqui, ó. Dom merengue aqui, ó. Essa aqui é o dom merengue. Ai, pega aí. Essa não. Nossa, meu filho, mas é muito, galera. É melhor pegar essa daqui, não? Papai trabalha, papai paga. Ah, tá. Vou tirar a cara pra caralho também. Pô. No mesmo tempo, era tudo mais barato. Já tava esquecendo disso. Ah, pra condenar, né? É, esse aqui mesmo. Agora falta o quê, meu filho? Tá falta os lágrimas. Isso aí é mais barato. R$9,90. Pô, é caro, né? Ai, cara, cadê teu pai? Caraca, que aquele deve estar pro banco. Ô, vem, agora é contigo. Vambora? Foi. Vambora, agora é contigo. Ah lá, pra você pagar. Vambora, filho. Vai, cara. Vambora. Eles estão misturando da propaganda. Vai, cara. Vai, cara, vai, cara. Hã, querido, cara? Você trouxe a bolsa dos outros, Leonardo. Toma as coisas do garoto, é de personagem, Leonardo. O caderno... Cadê minha bolsa? Eu estou ali de tema. Para com isso. Não aproveita. Olha só o que você está fazendo. O garoto está chorando. Esse ano ele não sofre de borracha Leonardo, não foi isso que eu peguei dele não As coisas aqui estão tudo combinando Lápis com borracha Que isso? Não fica assim não, meu filho Cara, eu dou de tudo por esse moleque Mas é isso aí mesmo Tá achando que meu dinheiro é capim?